No treinamento do Palmeiras, o Hendrick estava sendo marcado ali pelo Caio Paulista e o Hendrick deu um drible, velho. Um drible não, passou ali pelo Caio Paulista numa facilidade enorme. Esse lance repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente por torcedores do São Paulo, né? Pra quem não sabe, o Caio Paulista era jogador do São Paulo e trocou o Palmeiras pelo São Paulo. E os torcedores do São Paulo pegam um ranço aí do Caio Paulista. E qualquer coisa aí que acontece em desfavor do Caio Paulista, a torcida do São Paulo repercute bastante. Olha só, alguns torcedores falaram aí, foi tão ruim negócio pra ele que nem o palmeirense gosta dele. Financeiramente talvez é um bom negócio, mas pra carreira. Esse aí são torcedores do São Paulo, criticando aí e comemorando que ele foi driblado pelo Hendrick. Tentaram tapear o São Paulo, mas se tapearam. Esse aí só consegue atacar, e mais ou menos. É um lateral de mentira. Opiniões aí dos torcedores sobre o Caio Paulista. O Caio Paulista não sabe marcar. Vai ter que aprender depois de velho. Vamos dar mais uma olhada aí no lance. Pensado é que o Hendrick treina de calça, né? Calça apertada ainda, olha só. Após ele passou na facilidade, também o Caio Paulista tá na preguiça, danada pra marcar o homem. Me deu um tapa ali no Everton. Um tapa por cima do Everton. Pra marcar o gol aí no trem, no Hendrick. E também qualquer coisa que o Hendrick faz, né? Já vira notícia, velho. Um driblezinho simples ali, a imprensa toda já vem em cima. E aqui o que eu queria destacar mais é que os torcedores do São Paulo gostaram ali porque foi em cima do Caio Paulista, né, velho? Eles pegaram um ranço aí do Caio Paulista. Olha. Ficou pra trás o Caio Paulista. Um simples vídeo aí, rapidamente. Espero te encontrar em um próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.